Vem aí, Paredão na Band, oferecimento, Natal Card, tecnologia em nosso caminho, Schalke, Equipe Game, sua diversão é aqui, Toca do Açaí, o melhor açaí de Natal, Movecon, viva o cinema, Mister Impada, a legítima, e carteira de estudante Cerne Paredão. Bom dia pessoal, tá começando agora pela Band, Olho na Tela, Olho na Band, é o Paredão na TV, Donato e Daniel Leão. Muito bem Donato, alô galera, sejam todos bem-vindos, vai começar a maior presepada da televisão do Rio Grande do Norte. Aumente o volume, não se levante do sofá e se tiver na cama pode ficar deitadão, só liga na Band, é aumente o volume. Beleza, hoje no programa tem o quadro Tamo Junto, nós entrevistamos aquele cara Donato, um dos maiores puxadores de trio elétrico do Brasil, Almir Rusch, e a matéria foi super bacana. Tem mais o que Donato? Bom, ainda hoje nós temos aí o Tolerância Zero, aquela jumentice humana, não sei onde tem Daniel, espaço pra tanta burrice humana. Donato, tem a falta de cultura no nosso país que é muito grande, aí quando a gente sai por aí é muita burrice, é muita jumentice e o Paredão clica tudo, né meu velho? Tudo, onde tiver a coisa errada vamos lá, bate foto e a gente mostra aqui no Paredão. E no primeiro bloco tem o PareTube, aqueles vídeos alucinantes, parece montagem, mas não são não. Beleza, antes de começar o ParedTube galera, eu quero convidar você, alô galera de Parnamirim, alô galera de Natal, Rio Grande do Norte, vem aí moçada, o segundo encontro do Elite Racing, sabe onde vai acontecer? É lá no Parque Aristófanes Fernandes em Parnamirim, o maior evento de som, tuning e rebaixados, Parnamirim nunca viu um evento desse porte e o meu amigo Aprígio tá botando boneco nesse evento, vários estandes, vários parceiros e você é o nosso convidado especial. Sabe quando é? É dia 31 de março, domingão, aí no Parque Aristófanes Fernandes, é o segundo encontro Elite Racing, vai ter donato o carro lá, gripado viu? É o tal de ronx, 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 ronx do céu, bom demais velho. Então garanta já o seu ingresso, olha aí ó, ponto de vendas dos ingressos aí para o segundo Elite Racing, vamos lá, Parnatune, todo mundo conhece, se você não conhece, dá uma ligadinha, 8811 9083 e Renasaldi na Avenida Integração, Candelária, próximo ali a só Fiat, telefone 4141, 5045, garanta já seu ingresso, porque Daniel, som, tuning e rebaixados invocado, é dia 30. É dia 31 galera, domingão, lá no Parque Aristófanes Fernandes, e o Paredão vai fazer aquela cobertura com aquelas gatas, os carros tunados, a equipe, a galera, todo mundo junto lá, viu? A galera fica doida, né? O homem do céu é bom demais. Legal. E agora moçada, tá na hora do Paretube, se liga aí. Nossa produção foi até o Oriente, conferir de perto como é e como funciona o treinamento do exército coreano. Tem cada situação malassambrosa e perigosa, olha isso e me diz se não é um troço de alta periculosidade. Impressionante, olha. Olha o treinamento do exército coreano. Isso é uma granada na mão dos caras, Donato. Não, não acredito. Isso é uma granada, olha. Mentira, Daniel. Olha lá ali perto. Olha a granada. E tá soltando fumaça lá, desgraça. Tu é doido, velho. Rapaz, olha lá. Rapaz, e tá bem sincronizado os caras, viu? Rapaz, já pensou se uma bomba dessa detona antes, Daniel? É isso que eu ia falar. Já pensou se ela detona um pouquinho antes do tempo ali, velho? Rapaz, tola na mão. Ela foda, nem mude gente ali, meu velho. Ela regaça, Daniel. Pou. Pelo amor de Deus. Ave Maria, velho. Cachaça e volante não combinam. Agora é lei. Tomou uma birita, nem pense em sair pilotando por aí. Você é multado e ainda vai em cana. Se bebeu, não dirija. Vai aí. Veja esse cavalinho aí. Vai vendo aí. Nós aceleramos o vídeo porque é cumprido. Mas a gente quer mostrar todinho. Isso é um pé de cana tentando montar no seu pangaré. É, né? Então se beber, nem cavalo, viu? Nem tem que pilotar cavalo. Pelo menos você vai montar. Olha lá. Ave Maria. Olha que apegada. Esse cavalo aí é parente do Victor Mendonça, Dona. Pronto. É parente dele, olha lá. É uma pra mim, uma pra tu, né? Olha, olha, olha. Olha. Confira comigo no replay. Olha, olha o pulo do gato. Ui, passou direto. Ainda bem, Daniel, que ele foi pro matinho ali, né? Ainda bem que ele tava ali no matinho, a porrada foi menos dolorosa. E é, né? É. Dona, é o velho ditado. Fio, fode, bebo. Não tem dono não, meu velho. Tem não, Daniel. É, não. Por isso que tem muita gente deixando de beber. Ó, se bebeu, nem pilotar cavalo, viu? Você pode se dar mal. O torcedor Mané, vestido de máscara, foi tentar dar uma de herói no estádio de futebol. O paspalhão, sem noção, rachou a cuca no chão. É coisa de Mané. Olha lá, ó. No estádio de futebol. Olha aí, ó. Aí apareceu o doidinho de amarelo ali, ó. Vestido de máscara. Olha a máscara do filme aí, ó. Olha lá. Ó, inclusive a máscara. Olha, cheia de birita. Daniel, isso aí não foi no jogo do ABC América, não. Não, não foi no Frasqueirão, não. E nem lá no... E também não foi no Goiania, não. Não foi lá, não. Olha pra essa paga. E aí? Eita, apagou o cara, Daniel. O cara tirou a máscara, apagou. Esse bebim aí é parede no aprígio. Esse é parede no aprígio, entendeu? É. O aprígio do Elite Racing? Do Elite Racing, é. Eu não sabia que o primo dele bebia mais que ele não, Daniel. Olha lá, meteu o coco no chão. Apagou, velho. Apagou, velho. Tem que chamar Samu. Tá vendo aí? O cara dele só levanta com choque, Daniel. E é, né? Pá! Sabe aquelas máquinas de choque? Sei, sei. Só levanta um negócio desse. É o desfibrilador. Isso é o desfibrilador que dá choque. Ah, é? Livros? Playboy, sexy. Não vou falar G Magazine, porque eu vou complicar o meu irmão. Isso é bullying. Tem G Magazine na sua coleção também? Isso é bullying. Tem G Magazine lá também? Isso é bullying. Vou lhe denunciar. Continua o Paletube, vai. Mas como tem maluco espalhado nesse mundão? Nós captamos mais um paquiderme querendo fazer graça na frente das câmeras. Ele fez merda e virou sucesso no mundo todo no YouTube. Roda aí no Paletube. Olha lá a situação desse mané, dona. Todo mundo já tá imaginando o que... Ele quer imitar o chorão no Charlie Brown, velho. Aê, tá vendo? Skate por toda a vida, velho. Tá louco, mano. Pronto, ele quer se equilibrar no skate. Vai quebrar o skate. Olha os três patetas. Pronto. Tá aí. A versão 2013 dos três patetas. Eu não vi nada de mais aí, velho. Calma. Quem procura... Sempre acha. Aí, então vai, otário. Olha lá. A merda vai vir agora. Ui! Aí. Pronto. Ui! O Fernando, nosso cinegrafista aqui, ele falou, vai acontecer a M agora. Aí foi. Ele perdeu. Donato, essa pancadinha lá no... Só sente a dor quem tem. E é, né? Só quem tem. Só quem tem o reggae é que sente a pancada dele. Sim, sim, velho. A mulher não adianta falar que dói, que o parto dói. Mas é só quem tem e já levou. E é, né? E ali foi muito... E o fio veio... Tum! Seu um pouquinho pra trás, aí pegar, ralar, não retentou. Era melhor lá, eu acho que era melhor lá, viu? Eu acho que era menos dolorido. Vai. Seqüência. Um turista metido a besta foi tirar onda com uma estátua humana. As brincadeiras passaram dos limites e o marmota levou o murro bem na fuça, mas foi indireto. Deixa de ser besta, acaba besta. Olha lá. O menininho brincando com a estátua humana e chega esse cara que tá meio melado, que você vai perceber. Não, o cara que vai tirar onda com o estátua humana. Deixa o cara ganhar o dinheiro dele lá, tranquilo, velho. Quer se aparecer. O cara tá meio melado ali, ó. Fica vendo agora de frente. Olha o que vai acontecer com esse otário. Como é que é, homem? Olha lá, ele meio melado, olha. Ah, tirando onda com o pecado. Olha agora. Tum! O cara dói, Daniel. Foi um Rory Uck no nariz, velho. Tum! Você escutou o leque? Eu escutei. Ah, feio marido. Rapaz, parecia a musiquinha dos moleques lá, que eu não gosto. Avento mais, né? É, que leque, que leque. Ainda bem que eu nem ouço isso. E é, né? No meu rádio não toca isso, não. Se tocar, eu quebro. Se tocar, eu quebro. Muito bem, galera. A gente vai faturar. Na volta tem o Tamo Junto com aquele cara que é sucesso em Pernambuco. Com coru! Com coru! E todas as micaretas pelo Brasil, Almir Ruxi. Depois do intervalo. Segura aí. Paredão! O Natal Card chegou para facilitar a sua vida. Com o cartão Natal Card, você não precisa andar com dinheiro para pagar o ônibus. Basta recarregá-lo e seguir o seu destino. Em toda a cidade, existem mais de 90 pontos de recargas para o seu cartão. É só identificar esta sinalização e você já sabe que é um ponto de recarga Natal Card. Você encontra em livrarias, drogarias, lan houses, mercados e bancas. Natal Card. Tecnologia em nosso caminho. Você vem andando no meio da multidão. Todos iguais, seguindo a convenção. Mas o seu estilo se destaca, surpreende, encanta. Porque você não tem medo de ser quem realmente é. De ser independente. De ser original. De ser Schalke. Você é assim. Vive, encanta com estilo e conforto. Com Schalke. Toca do Açaí. Segundo a revista Veja, é o melhor açaí de Natal. Nosso açaí tem procedência comprovada. O único com certificado de qualidade. E para comemorar o título de melhor açaí de Natal, lançamos mais uma super promoção. Na compra de uma caixa de 5 quilos, desconto de 10% no pagamento à vista. Visite nossas lojas. Em Natal, Ponta Negra e Lagoa Nova. E Mossoró no conjunto Nova Betânia. Vem para a toca você também. Atenção estudantes, faça já sua carteira de estudante CERN 2013. Com ela você garante a meia passagem, meia entrada em todos os eventos culturais e descontos. Nos estabelecimentos comerciais conveniados. Carteira de estudante é CERN, custa só 12 reais e você recebe na hora. Faça ainda hoje em 3 endereços. Na sede da CERN, na Prudentes Moraes, ao lado do Banco do Brasil. Na Microlim, Zona Sul, ao lado do Shopping Cidade Jardim. E na Zona Norte, ao lado da Som e Mar Equipadora. Em frente ao Atacadão. Não deixe para a última hora. Faça logo a sua. E hoje a gente tem a honra de receber esse pernambucano porreta, um dos maiores puxadores de micaretas pelo Brasil. Sabe quem é ele? Almir Ruxi. Você viu que o cara é atrevido. Ele já começou o canto. Você viu o cara? Você viu que ele canta bem? Ele tem um canto bom. O canto dele é esse. É bom demais. O meu cantinho é bom. É bom demais. Gente, eu que estou feliz em reencontrar grandes amigos, amigos da minha terra, paulistas, que eu conheci em Pernambuco. E hoje estão aqui em Natal, na terra Potiguar. Nessa terra que também é da minha família. Vocês sabem que eu tenho o tio da minha esposa que mora por aqui. A gente tem sempre esse grande contato. A gente puxava um grande bloco aqui chamado Galo do Sol. Mas tem surpresa para vocês. Carnatal de 2013, desse ano, a gente está voltando. Olha, prepare aí. Prepare seu abadá, sua alegria, sua energia, que a Almizinho está voltando. Tenho certeza que a gente vai fazer uma parceria, programas especiais, um backstage especial. Sorteio de abadá para a galera. Tranquilo, tranquilo. O Paredão é o nosso parceiro. É a primeira entrevista, é o primeiro programa. Band a gente vai pegar com o pé direito. Mãe, estou no Paredão, estou na Band. Então, cara, a gente vai trazer, dessa vez mais forte ainda. A gente fazia no Galo do Sol. Mas esse ano mais forte, vamos trazer, além dos bonecos gigantes de Olinda, a proposta é essa. De trazer um bloco, fazer um bloco que todo ano ele reverencie alguma coisa do Carnaval do Brasil. E esse ano vai ser forte o Carnaval de Pernambuco. Essa é a ideia. E acho que o nome do bloco vai ser Boneco Gigante. Por que Boneco Gigante? Porque dá a gente esse leque de trazer o Carnaval de Pernambuco para cá também. Rapaz, muito bom. Então, a galera da Destaque Promoções, vamos ajeitar esse cantinho para o Almir, porque esse cara merece. Ele leva a cultura do estado dele, do Brasil. E com certeza, eu estou torcendo, vou rezar para esse cara estar aqui no Carnaval. É ou não é, Donato? É verdade, porque a gente, Almir, a gente é, como é que eu posso dizer, a gente sente falta da música pernambucana no nosso Carnaval, nas nossas micaretas, nos eventos culturais da cidade. E seria muito importante mesmo trazer, resgatar a imagem que nós temos do Galo do Sol. Quando o Almir Rusch puxava o trio elétrico, Cocorô, Cocorô. Já pensou, Donato, Almir Rusch chegar aqui no Carnaval com aqueles bonecões, meu amigo? Olha, já pensou os bonecões aqui, meu amigo? Olha, só aqui, ó, parceiro. É proibido ficar parado, não pode. Pois é, pois é. E a ideia é essa, a grande ideia é essa, é de somar, é de trazer mais uma alegria, de multiplicar essa grande festa que é o Carnaval. E a gente já está em contato com a Destaque, a Destaque já comprou a ideia, a ideia já está mais que bolada. Só falta a gente agora oficializar o nome do bloco. Os últimos detalhes. É, os últimos detalhes, a linha Vrá, trazer o paredão, botar o paredão de cara. E vamos trazer, além de, naturalmente, a gente trazer esse bloco pra cá, a gente quer trazer também algumas participações especiais, não só do Brasil, mas também do nosso estado, da nossa cultura, desse caldeirão que é o Nordeste, né, gente? O Nordeste, ele é multicultural, o Nordeste. Então, não tem por que a gente não trazer de novo e não botar mais pimenta neste Carnaval, neste Carnatal, que é maravilhoso. Eu tenho a honra de, quando o Almir subir no trio elétrico, o paredão dá um grito. Galera, o homem chegou! Rapaz, está marcado, estamos aqui firmados. Vocês sabem que a minha palavra e a palavra do paredão, não precisa de papel assinado, está gravado. Está gravado. Isso é documento, galera. Quando a gente botar a cabecinha no... No trio elétrico. Quando botar a cabecinha. Quando botarmos a cabecinha no Portal da Alegria. Se ligue. Indicar na avenida. Isso aí, se ligue. O paredão vai estar lá pra dar um grito de guerra. Eu só quero dar um grito. O homem chegou! Vamos lá, vamos arrebentar, vamos trazer músicas novas. Tem até uma música nova minha, mas é um biscomendo, outro é um biscomendo, outro é um biscomendo. É o nosso amor, é um biscomendo, outro é um biscomendo, outro é um biscomendo, outro é. Ei, laera! Ô, 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 Almir, agora eu tenho uma música preferida sua, que quando a gente morava em Recife, eu escutava e eu adorava. Que é essa música que eu acabei de cantar um pedacinho no começo aqui. É, linda, é linda. Tem como você cantar um pedacinho pra gente? Tem toda vez que eu te vi passar, liguei no seu olhar, Feitiço de amor, tão louco me deixou E o cheirinho de ló, ló no ar Me fez enfeitiçar Deixou meu coração Ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado em você Vai, Paredão! Ligado, tô ligado, ligado em você Ligado, tô ligado, tô ligado em você Meu amor, te vejo com calor Te beijo Ligado no Paredão Esse cara se chama Almir Ruxi Pro Paredão na Band, Donato Só pela cantoria, esse tostão da voz dele já deixou muita gente com saudade, Daniel Aqui no ar, Daniel Saudade lascada Pessoal agora se sacudiu agora Vamos matar a saudade, vamos fazer um trabalho mais intenso, se Deus quiser Esse ano com, claro, com o pé no chão, mas sonhando muito E quem sonha realiza, a gente tem que sonhar pra realizar É isso aí Uma curiosidade sua, Almir O que é que você gosta de ouvir na sua casa, no seu carro? Você é um cara ligado, eu sei disso Mas o que é que você ouve, cara, no seu carro? Olha, eu escuto tudo Eu escuto tudo Internacional rola também? Internacional, eu escuto a música do Brasil Eu escuto a música do Cabo Verde Quais são os seus cantores favoritos, Almir? Ney Mato Grosso e Caetano Veloso cantando É qualquer coisa fora do normal O Ney canta muito Ele tem uma pegada de voz muito legal E um outro professor que nós, nordestinos, gostamos muito é a Djavan, né? Djavan, ele tem uma... Djavan, ele consegue fazer uma música que agrada de A a Z Não tem classe social pra fazer Djavan O cara é completo, né? É, é, o cara é completo Você vê a música de Djavan, ele toca numa rádio popular Como toca numa rádio cult Tu entendeu? Essa é que é a grande coisa Você conheceu Djavan? Conheci Djavan, conheci Djavan como conheci grandes outros artistas Eu tô aqui com o DVD do Almir Essas imagens que vocês estão vendo aí Rapaz, ficou bonito esse seu trabalho aqui Pois é, esse é um DVD que nós fizemos em homenagem ao centenário de Joaquim Nabuco Passou meio despercebido Não é bem um centenário de Joaquim Nabuco Mas sim a figura que foi Joaquim Nabuco pra o nosso país, né? E o show Donato no DVD, lotadaço Lotadaço, grandes participações Eu trouxe, como eu disse pra vocês Eu bebo de todas as fontes Eu trouxe o rap a MV Bill Que era o meu parceiro de Cufa Eu fazia parte da Cufa Central Única das Favelas Quando ele era presidente da Cufa Nacional, né? Eu trouxe o MV Bill Eu trouxe Gabi Amarantos, Elba Ramalho, Cezinha Entre outras férias da música brasileira e pernambucana Gente, é essa novidade que o Paredão na Band mostra pra vocês nesse sabadão Podem esperar Porque o Caboclinho, o Frevo, o Coco Esse cara, o Mihush, tá voltando para Natal E os bonecões, eu quero ver os bonecões Só rodando na vida Só aqui, ó Boneco gigante Rapaz, olha, o trim já foi dado O start foi dado Boneco gigante Se liga Os bonecos gigantes, vem aí É, vem aí Pra fechar essa matéria bacana, esse papo descontraído, Amir Puxa uma música, um som pra gente, meu velho Puxa, não agora Vamos fazer uma que a galera lembra Cocorô, cocorô, cocorô Vem pro galo, meu amor Cocorô, cocorô O carnatal já chegou No canto do galo O sol se levanta A alegria chegou É o galo do sol Ui Trazendo energia A energia pintou Por toda avenida Por toda avenida, meu bloco É quem passa Fazendo a nação No corredor da folia E numa só voz Vai cantando o refrão Cocorô, cocorô Vem pro galo, meu amor Cocorô, cocorô Galo do sol arrepiou Se liga Paredão na Band A empada Deixou de ser um simples salgado E passou a ser a nova estrela do fast food A receita de sucesso do Mr. Empada É uma perfeita combinação Entre uma massa leve e fininha Com um delicioso e generoso recheio São 15 sabores de empadas Uma mais gostosa do que a outra Junte a sua família Seus amigos E bom apetite Mr. Empada A legítima Um sorriso bonito Traz mais alegria na vida da gente Por isso A correção ortodôntica tem nome Harmony Odonto Center O seu sorriso É a nossa satisfação A pessoa com saúde bucal E dentes bonitos Vive mais feliz E tem mais oportunidades profissionais Venha ser feliz No Harmony Odonto Center Fone 3616-8181 A sua loja de games em Natal tem nome Equipe Game Lá você encontra Acessórios Jogos novos Semi-novos E lançamentos para PS3 Xbox E Nintendo Wii Além de vários jogos para troca Você zerou seu jogo E quer trocar É só levar na Equipe Game Vá na certeza de um bom negócio Equipe Game Sua diversão é aqui Rua dos Canindés Em frente a churrascaria Boi na Brasa No Alecrim Paredão De volta com o Paredão Agora terceiro e último bloco Terceira e última parte do programa Espero que estejam gostando Se você perder algum programa nosso É fácil Vai no Youtube Tem lá Paredão na TV Milhares Centenas Ou então você acessa o nosso site www.programaparedão.com Que lá você vê Aquele programa imperdível Que você perdeu aqui na Band Legal Recadinho pra você Da Equipe Game Preste atenção Você sabia que na Equipe Game Que é parceiro nosso do programa Você desbloqueia Xbox PSP Nintendo Wii PS2 e PS3 Isso mesmo Lá na Equipe Game Tem jogos novos e seminovos De todos esses Todos esses consoles E você se tiver um jogo seminovo Aí na sua casa E queira trocá-lo É só levar na Equipe Game Que você paga a diferença Ou então Donato Se quebrou o meu iPhone O meu Galaxy S2 O meu smartphone Vou falar nisso agora Daniel tá ligado Tá vendo? Lá também na Equipe Game Faz conserto de iPhone Ipad Macbook Galaxy E Tablet Tá esperando o que? Tá com algum desses pepinos Aqui na mão? Então Equipe Game Tem a solução Rua dos Calindés Número 1252 Um alecrim Em frente a churrascaria Boi na Brasa Legal? Muito bem E eu quero mandar um abraço Donato Pras meninas Que sempre assistem a gente Lá no hotel No hotel Antibes em Ponta Negra É a Deise A Roberta E o nosso amigão De Pelada Ricardo Scooby Do Scooby Esse é o Zagueiro Meninas Um beijo pra vocês E o nosso amigo Ricardão Aquele abraço Obrigado aí Pela Pela sintonia No Paredão na Band O velho joga muita bola Ainda tem o marcapasso E é né O velho joga de marcapasso Ele só não mata a bola Desse lado Já percebeu? E é né Você manda um limão Daniel Pum aqui Ou na cabeça Desse lado não É verdade Senão o reloginho para E agora o Paredão Apresenta o Tolerância Zero Aquelas plaquinhas Que você vai rir muito Primeira imagem no ar Daniel Eu não sei como cabe Tanta jumentice Num ser só Lanchonete Dois irmões Pronto Aí meu amigo É dois irmãos Aí você me mata Pode pular Marquinho Pula pelo amor de Deus Pule O cara que escreveu A propaganda É tão burro Que era só ele ler O pacotinho Que ele tirava dúvida É verdade Tá lá escrito Absorvente Absorvente Mano Eu acho que quando bota Na periquita Ela absolve ela É verdade Ponto de acarangé Não estacione Nossa velho Meu velho Daniel Não Ali tá Extasione Não extasione Obrigado Isso meu velho É a cultura É a foto de cultura Do nosso país E essa que vem agora É Olha Adeus série C Série C Série C Tudo errado Ela é em Fortaleza Na Bahia É lá na Bahia Você é torcedor do Bahia Ou é no Ceará Ou é na Bahia Eu sei que o cara é burro Pronto Dois burros Agua Ai ai Aí o acento era no A Meu velho Essa água tá barata demais É de torneira 75 centavos Essa água não é mineral Não é mineral nunca Essa é de torneira Torneira É Vai Alta Tensão Com C C Rapaz Tensão é com S De sapo Isso é o que? É uma academia? É? Ah é lá em cima Academia Alta Tensão Você entra e leva um choque Só se for Leva um choque Naqueles aparelho Velho Ceboso Enferrujado Tem academia que você entra pra malhar Na hora que você pega Por exemplo Pegou no supino Pá Aí uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí você volta O raquizinho Na hora que você vai querer abrir a mão Quem disse que abre? Grudou Grudou Você tá virando abrir aqui O cebo dos passados Ficou aglutinado Academia Cebosa Eita Nossa senhora Mais uma Atenção Opa já tá errado É proibir de jogar lixo Colabore É atenção Meu amigo colabore comigo você Pare de errado É o burro Vai Ai 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 Vende-se esta Propiadade Fone Severino Olha o nome do caba Severino Nossa tudo errado É um nó cego Viu velho Você é um nó cego Ai ai Como trabalha a nossa camerazinha Viu velho Pesar na peição Peixaria Pesar com z Véio Você pega um quilo de peixe E vai pesar Meus pêsames pra você Meus pêsames pra você Você errou feio O dono desse mercadinho aí Aluga-se dois cômodos e um banheiro É cômodos Dois cômodos e um banheiro Tá todo mundo rindo aqui Fernandes tá rindo Aprígio tá rindo E outra coisa Diretor Fernandes tá rindo Vai lá Vitor Menonça tá rindo E outra coisa Pra você que escreveu Essa placa O seu burro Volta a placa por favor Marquinho Isso no primário você aprende Que antes de P e B É letra N de Maria O cara botou ali antes do B N de navio Mas ele é rodobrado ali É cômodo Então ele é burro ao cubo Não é nem ao quadrado É ao cubo Mané Mais uma Tem mais uma aí ou não? Tem Jesus Vivi no Pai Eterno Jesus com dois S Parada de ônibus Parada de ônibus Silvânia, Luciânia Ah velho Meu Deus Não Daniel Jesus com dois S ali É o fim da picada É o fim da picada O cara desse É o fim dos tempos Meu velho É o que nós estamos vivendo Ultimamente Tá louco velho Enquanto os normais Enquanto os normais Dormem Os loucos abastecem O Brasil Nossa E os burros continuam na estrada Isso velho Pelo amor de Deus Mas a culpa não é do caminhoneiro não Porque não é ele que escreveu É a culpa foi do Do letrista Do letrista Que é burro Agora não custava nada Ele acompanhar o carro É também Dar uma olhada na traseira Compra-se geladeira Viva ou morta Pronto É Aí dá um erro Daniel Um erro coloquialmente Aí era nova ou quebrada Não Funcionando Funcionando ou quebrada Viva ou morta Viva ou morta É osso Viu É Aí é osso Ele generalizou Ele rebaixou logo E essa agora Olha essa aí na borracharia Peneus velho Ai 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 Isso acontece muito Não só com a palavra pneu Como também advogado É O D não é mudo O pessoal fala adevogado Não é adevogado E aqueles matutos do lado da caixa em brema Eu vou no adevogado Isso E vou botar você no froro Froro É Botar no pau Verdade Tem muito burro E ai E ai tem mais jumentice Acabou Acabou Ainda bem que acabou Ei laíra Bom sábado pra todo mundo aí assistindo o Paredão Perdeu algum programa Vai lá www.programaparedão.com E pra Zé Fini hoje o Daniel tem mais um recado Mas é lógico que eu tenho Donato A cidade tá empeciada de festa Certo Entendeu E agora eu vou falar da festa do meu amigo Vitor Mendonça Que vai bombar lá na Choque Casa Show É o segundo encontro STR Som, Turing e rebaixados E tem a banda Farra de Rico que vai aloprar no palco Como é que é? Ei Eu tô ralendo nada Nossa Eita É assim a música ou eu errei? Ei laíra Então galera é o seguinte Aqui comigo Aqui comigo Dia 14 de abril Na Choque Casa Show Vem aí Choque O segundo encontro STR Som, Turing e rebaixados E durante os programas aqui Durante os sábados A gente vai falar desse evento Que vai bombar lá na Choque Dia 14 de abril Vai explodir a Choque Show Viu meu velho? Atenção Zola Norte Atenção Zola Norte Nunca viu nada igual Eu tô latindo Eu tô latindo Sai pra lá Vai se vacinar Eu tô turbinado Olha o turbina dele Apresentamos Paredão na Band Oferecimento Natal Card Tecnologia em nosso caminho Schalke Equipe Games Sua diversão é aqui Toca do açaí O melhor açaí de Natal Movecon Viva o cinema Mister Empada A legítima E carteira de estudante Cerne Paredão No u �